Mas assim, qual foi a sua treta com o Mr. Brian? Que eu noticiei vários vídeos lá no meu canal. Boa, foi, velho. Na verdade, eu sou um cara que sou homem, Pimenti. Primeira vez que a gente tá se vendo, mas desde a primeira vez que rolou alguma treta assim, você chegou pra mim, perguntou, fui dar ideia pra você e passei à realidade. Até agradecer a Absolute Detenimento que ele me passou seu número na época. Porra, tamo junto. Então, tipo, eu sou um cara que se você vai perguntar pra mim, eu vou falar, pô, isso é verdade. O que adiantou chegar pra você e falar mentira? E lá na frente você saber que é verdade. Exatamente. Então, tipo, você é homem duas caras, então, tipo, eu aprendi na vida que o cara tem que ser homem o tempo todo, tá ligado? Nasci na quebrada, então na quebrada o cara é homem o tempo todo, eu tomo um salve, eu tomo um pega. E o pega é lindo, o povo vê o vídeo dos pega como é que é, tá ligado? Então, tipo, ou é homem ou é homem, tá ligado? Ou é homem ou vaza, ou é homem ou vai pra burguesia, fica lá sendo homem duas caras, tá ligado? Que é o povo gosta de pessoas duas caras. E aí, Brian, na época que eu saí do Gasparzinho, que não era eu sair do Gasparzinho, ele tem como eu sair do Gasparzinho. Na época que eu saí da produtora de Oliveira, eu cheguei a conversar com os caras que queriam sair, porque eu não tava gostando de algumas coisas, e a gente não entrou num acordo, eu resolvi sair, tá ligado? Se tinha um bocado de Gasparzinho falso, podia continuar ruim, mas eu saí de uma coisa. A única prova que o Gasparzinho original era minha imagem. Por quê? Pra gente não entrar em choque com o Fantasma. Então, é o Gasparzinho da música. Você conhece o Gasparzinho de onde? Não, da música. De que música? Do Cavalinho. Pronto, aí o senhor fez a pergunta, aí me aparecem umas pessoas, não, porque tem uma banda chamada Gasparzinho que cantou que música. Então, só pra... Então, tipo, é uma parada que a gente chegou e falou assim, ó, cheguei do nada. Pra o povo, acho que é do nada. Mas tem muito um trabalho, teve muito uma dificuldade pra gente chegar onde chegou, tá ligado? Então, não é do nada, tá entendendo? Então, as pessoas acham que é tipo... E acontece? Tá entendendo? Então, só pra ressaltar aqui. Na época lá, você estourou com a banda Gasparzinho, trabalhando com o Ricardo e Rafael Moura. Aí, se eu não me engano, em 2014, você meio que se desligou lá da empresa dos carros. Foi, meu último carnaval foi o último carnaval de 2014. Aí, continuou usando o Gasparzinho. Me desliguei, continuou usando o Gasparzinho. Aí... É, Ricardo e Rafael Moura, junto com o Di Oliveira, trouxeram o Mr. Brian pro... Foi, Di Oliveira chamou o Mr. Brian. Na divisão lá que eles separaram, a marca... Gasparzinho. A marca Gasparzinho, segundo Di Oliveira, a marca é dele. Tá ligado? Mas aí, o Ricardo foi e pegou. Só que aí, gravou o Brian. Os caras foram e pegaram, regravaram a música com o Lucas Louco. Botou a voz de Lucas Louco. E tipo, foram uma parada que... Na época, eu que convidei o Lucas Louco. Na verdade, a gente tinha noite, tinha um vínculo, uma amizade. Tá ligado? De música, não uma amizade de pessoal de ir em casa. Mas no mundo da música, a gente conhece artistas que a gente tem um vínculo. Como eu gravei uma música com o Péreclis também. Então, tipo... Foi o vínculo meu. Como é que a pessoa agora... Pega, vai usar o mesmo nome na minha banda. Vai botar outro cantor e pega a voz do outro cantor que tá fazendo parceria comigo pra botar. Aí, na época... Aí eu falo que as coisas estão assim, ó. Deus foi tão bom. Lucas Louco foi contratado pra tocar em Feira de Santana. No dia eu tive show, não tinha como estar lá. Lucas Louco fez um vídeo mandando um abraço pra quem? Pra você. Cantando o quê? Pra ele no Carvalinho. E a música que eu tinha gravado com ele. Então, tipo... É loucura, velho. Tá ligado? Tem coisa que acontece. E Brian... Eu acho que ele engoliu uma pílula da ilusão, tá ligado? Que deram a ele e ele se sentiu o gaspazinho, tá ligado? E aí, pá, não sei o quê. Ele não conta as vergonhas do lugar que ele foi. Que ele foi e o povo chamou ele de falso. No lugar que foi pra chegar e tirar a foto. Não, isso aí eu faço. Não é original, não. Isso é ridículo, tá ligado? E um cara que nem Mr. Bright que canta pra porra, tá ligado? Sou fã do trabalho dele. Desde a época do band do Neurótico. Ela gosta, ela gosta de dinheiro. Cheguei até a gravar essa música. Aquela da... Da 100. Menina... Amigo... E o cara do nada começa a se passar por uma pessoa. E ele acredita que é a pessoa. Eu cheguei pra ele. Na época que você me procurou, eu cheguei pra ele. Falei, Brian. Eu sei a dificuldade, você sabe. A dificuldade de todo mundo que sabe. De conseguir seguidores. Tá ligado? O pessoal gosta de dar música da gente. Gosta. Eu tenho milhares de pessoas que me escutam mensalmente no Spotify. Mas nem todas essas pessoas que me escutam. Me seguem. Eu vou ficar agora pedindo pra me seguir, tá ligado? Quem vai seguir é porque gosta. Tá gostando do que eu tô postando. Cheguei pra Brian. Falei, Brian. Por favor, filho. Eu derrubando todos os Instagrams que tem nome gasparzinho. De Oliveira Usa1. Que tinha mais seguidor que você. E eu vou derrubar. Fulano. Vou derrubar. Você. Olha o que eu tô lhe falando. Tira. E não é mentira não. Eu vou ser Brian. Que você depois foi pra... Pra sua internet e abrir a boca e arrotar aqui. Ah, que eu gravo o que faz mesmo. Abre a boca pra dizer que faz agora, bebê. Porque o processo tá em andamento e tá lindo. Você abriu um processo com o da Brian? Tá em execução. Não era melhor ter calado a boca? É errado. Sou eu ou ele que se passa por mim? Ainda vim me afrontar, tá ligado? Cheguei pra ele e falei. Tira o nome. Gasparzinho. Do perfil direto. Porque senão eu derrubo. E eu derrubei todos os nomes que... Qualquer banda que quer se passar com o Gasparzinho. Se torna a banda sem rede social. Porque todas as redes sociais eu derrubo. Por quê? A gente tem um registro. A gente tem uma verificação. Então tipo... Quem é o falso? É eu que tô correndo certo? Ou quem se passa? Aí ele pegou... O que eu falei pra ele. Tirou o nome. Mudou pro perfil embaixo. Botou o Gasparzinho de novo. E foi fazer show. Tá ligado? Aí eu fiquei de boa. Derrubamos alguns. Os outros. Foi bom ele executar. Tá tudo notificado. E hoje tem um processo. Por quê? Por falta de... Sabedoria ou... Ou imaturidade. Ou é cego. Que o cara com o dom de cantar. Que nem ele tem. E os outros que se passam. Tem também. E tá se passando. Podia... Se tem um dom de copiar. Tenta fazer algo novo, velho. Criar. Criar. Pra tentar mudar.